Eu 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 é teu Amei-te um dia Com esse amor passageiro Que nasce na fantasia e não chega Ao coração Nem foi amor Foi apenas uma ligeira impressão Um querer indiferente Em tua presença vivo Nulo se estavas ausente E se ora me vês esquivo Se como outra hora não vês Meus incensos de poeta Ir eu Queimar a teus pés É que Como obra de um dia Passou-me essa fantasia Para eu amar-te Devias outra ser E não como eras Tuas frívolas que meras Teu vão amor De si mesma Essa pêndula gelada Que chamavas coração Foram bem fracos liames Para que a alma enamorada Me conseguisse empreender Foram baldados tentames Saiu contra ti O azar E embora pouca Perdeste a glória De me arrastar ao teu carro Vãs quimeras Para eu amar-te Devias outra ser E não como eras Para eu amar-te